Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, tem um tema científico, uma descoberta da pesquisadora Candice Pert, chamado moléculas da emoção. Ela descobriu que no região do nosso cérebro, chamado hipotálamo, toda vez que a gente pensa algo e a gente atribui um significado, pequenas proteínas chamadas popularmente de moléculas da emoção, que são, na verdade, neuropeptídeos, eles circulam pela nossa corrente sanguínea e ele leva a informação para dentro da célula de forma que a gente passa a se sentir da forma que a gente pensa. Compreender como funcionam as moléculas da emoção possibilita que a gente gerencie melhor os nossos sentimentos e emoções e a gente traga qualidade para a nossa vida. Porque por trás das emoções aflitivas, por trás de pensamentos negativos, estão muitas doenças, é o que a ciência contemporânea está trazendo. E por trás de emoções positivas elevadas e pensamentos positivos focados, está a razão do sucesso, está a razão da prosperidade, está a razão da saúde, está a razão da transformação. Por isso que, na próxima terça-feira, dia 21, às 20 horas de Brasília, eu estarei falando sobre esse tema no webinário Transforme a sua vida com as moléculas da emoção. Você vai ver que é possível realmente você transformar a sua vida a partir desse conhecimento e que isso certamente vai impactar a sua vida positivamente e te deixar trazer clareza sobre como você, a partir de um gerenciamento melhor das suas emoções, você pode levar a sua vida para um outro nível e quem sabe dar o seu salto quântico. Então aguardo você nos 20 horas de Brasília para que a gente possa compreender melhor como transformar as nossas vidas a partir das moléculas da emoção. Um grande abraço, aguardo você. Até lá. Tchau, tchau.